Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BudaGames você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BudaGames na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje pra falar sobre um tema que eu acho que é muito importante a gente salientar Conseguimos, tivemos uma redução, mais uma redução nos impostos dos videogames, claro, aqui no Brasil Porém, isso não é o bastante E eu vou citar aqui o porquê de não ser o bastante E o porquê que a gente não pode deixar de continuar fazendo barulho pela votação da PEC 51-2017 E isso se deve simplesmente ao fato de que, querendo ou não, a redução foi pequena Caso a gente compare com o tanto que a gente ainda paga de imposto E vamos lembrar que essa redução, ela não vai agraciar todos os setores que devem ser agraciados no mundo dos games E é disso que eu vou falar aqui hoje com vocês Então meus amigos, caso vocês queiram saber de tudo que eu tenho aqui por falar Já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever no canal, se inscreve E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então, bora lá! E bem, estamos aqui falando justamente de algo que aconteceu nessa semana A gente tá nessa luta já tem quase duas semanas falando sobre o preço dos jogos, preço dos videogames E tivemos mais uma notícia favorável Já sabemos que essa PEC está na ordem do dia Já sabemos que essa PEC está pronta para ser votada Daquele ponto onde ela está, ela não vai sair até ser votada Mas recebemos uma notícia boa O presidente em exercício, Jair Bolsonaro, durante uma de suas lives Falou que irá reduzir mais 10% dos impostos nos videogames Essa semana Seria durante essa semana Mais 10% do IPI Caso a gente pegue e realmente olhe Não é o bastante Caso se diminua 10% do IPI A gente tá falando mais ou menos em R$350 Não é 10% dos R$5.000, guys É um quarto do valor do IPI Ví de que agora a gente paga 40% de IPI Ele vai cair para 30% O IPI hoje gira em torno de R$1.330 Do videogame PS5 Então tu subtrai esse um quarto E a gente teria uma redução então de R$300 e poucos É muito pouco, caras É muito pouco Então todo produto importado de videogame Como controle, headset, esse tipo de coisa assim Dos videogames devem sofrer uma redução ao longo dessas próximas semanas Mas uma redução de 10% do IPI Essa redução não vai agraciar nem aos jogos Caso você não saiba, tal redução não afeta o preço dos jogos Então não teremos um jogo com uma redução de preço Mesmo que pequena, os jogos irão continuar com o mesmo valor Assim como foi ano passado E aí tu me pergunta Cádia, beleza, a gente já sabe disso tudo, tu já falou Mas por que tu tá trazendo esse vídeo de novo? Bem, vamos falar Primeiro que eu queria salientar justamente isso Que não teremos redução no preço dos jogos Não teremos redução significativa de R$500 Não, a redução será de R$300 e pouco E eu gostaria de falar disso porque ano passado A gente já passou por isso Ano passado, o presidente do exercício E o ministro da economia, Paulo Guedes Eles diminuíram 10% Antes das alíquotas, elas giravam entre 20% e 50% Foram reduzidas para R$16,40 E isso só aconteceu ano passado Porque ano passado Eu, acho que a Central também E vários outros canais Fizemos uma pressão enorme Para que o presidente escutasse e diminuísse os preços Falando da PECS que tem um bar de 2017 E de outros projetos O presidente escutou e baixou os preços O que é excelente Baixou 10% Agora, novamente Estamos fazendo pressão Para que passe uma portaria Pressão para que passe a 51 bar de 2017 E ele novamente respondeu Menos 10% Tudo bem Melhor do que nada E ele mesmo é taxativo em dizer É pouco, é pouco Mas mais do que isso Na canetada Eu não posso tirar Senão, eu vou ser barrado ali na frente Simples assim Só que a gente tem que lembrar de uma coisa Ano passado Quando 10% foram reduzidos Quando 10% de imposto foi retirado A galera se calou Todo aquele movimento Todo aquele levante De criadores de conteúdo Falando a respeito da PECS 51 bar de 2017 Todas aquelas pessoas cobrando nas redes sociais Se calaram O meu grande medo é isso Será que isso vai servir mais uma vez como um cala a boca? Não estou dizendo que seja a intenção Dos políticos envolvidos nesses 10% Calarem a boca da sociedade Mas será que vai ter esse mesmo efeito? O meu grande medo é que A galera olhe isso e se contente com 10% reduzido E fale Ah, como o outro está demorando Deixa quieto Vamos ficar só com esses 10% mesmo Quando que isso é falho? Porque esses 10% Em nada atrapalham o andamento da PEC E a PEC em nada Atrapalha a redução desses 10% O próprio Jair Bolsonaro E o próprio ministro Paulo Guedes Falaram que para reduzir mais Precisa ser via Por exemplo, reforma tributária Então a PEC funciona da mesma maneira Para reduzir mais A gente precisa de seguir com esse projeto E não esperar que todo ano Será reduzido 10% Vale lembrar que O próprio IPI São somente 40% dos impostos Que a gente tem atualmente Sobre videogames A gente ainda tem Claro 18% de CMS 11,75% de Piscofins E ainda mais 20% De imposto de importação Na Receita Federal Os videogames Os jogos São caracterizados ainda Como jogos de azar Ainda pagam a mesma taxa Que é paga por jogo de azar Para entrar dentro do Brasil Então a gente tem que fazer pressão Apesar dessa redução agora Vencemos Conseguimos mais 10% Muito bom Mas não é o bastante Vocês precisam continuar fazendo barulho São 72% De imposto Que caso entre em vigor agora Durante essa semana O IPI Vão continuar sendo 62% Caso a gente compare com celular e tablet São 39% Por que celular e tablet Eles pagam só 39% E a gente paga 62% Não que eu queira aumentar os impostos Celular e tablet Mas eu gostaria que fosse igualado Talvez Por que PCs até 3 mil reais Um PS5 na conversão direta Ele custa 2.500 Um Xbox Series X Custa 2.500 praticamente Por que que O Xbox E o PS5 Vão pagar 62% De imposto E E O PC até 3 mil Paga apenas 24 Caso a gente tivesse apenas 24% De imposto Seria basicamente Algo em torno De 1.200 reais de imposto O console estaria custando 3.700 reais Já é bem melhor Aí sim eu já vejo Uma grande diferença Se a gente conseguisse Emplacar o mesmo imposto De Computadores Até 3 mil reais Para Consoles Até 3 mil reais Seria maravilhoso Seria maravilhoso Seria maravilhoso Mas a proposta agora É pra ficar ainda Quase O triplo Do que se paga Em PCs Até 3 mil reais Não é boa o bastante A gente não tem que se contentar A gente não pode se contentar A gente não pode engolir A gente sabe Que lá na Câmara E no Senado Tem muita pessoa Contra a gente A gente tem Cid Gomes Que fala Que a gente tem que arrecadar mais Que o Brasil Ele tá mal das pernas E quanto mais arrecadar É melhor Indo totalmente Contra estudos De outros países Que Após reduzir Os impostos Após reduzir Os impostos Passaram a faturar Muito mais Porque Em vez de faturar Muito em uma unidade Fatura muito E muito Muito em mil unidades Entende? Entende o que eu tô falando? A gente tem Que parar De escutar um bosta Que não se digombe da vida Um oriovisto Guimarães Que claramente é contra Que Peças de PCs Sejam Retiradas Daquele imposto abusivo Que consoles Sejam retiradas Daquele imposto abusivo Simplesmente Porque ele é dono da positivo A gente tem que Realmente focar Em outros políticos E não tô fazendo palanque Pra político não E começar a cobrar De maneira incisiva Todo santo dia Da mesma maneira Que vocês tão fazendo Porque tem senador Que tá bloqueando O comentário Tem outro senador Que pega e fala Que tem sim Que aumentar A gente tem que Cobrar esses políticos Onde está a cobrança No Davi Alcolumbre Depois que tal decreto Não, tal manifestação Do presidente Foi Mostrada ao público Foi revelada Tem que continuar Cobrando o presidente Do senado E tem que continuar Cobrando os demais senadores Porque a gente vai precisar De 49 senadores Pra pegarem e votar E passar essa merda No senado Tem que fazer barulho Tem que fazer barulho Já na câmara dos deputados Já tem que pedir Pros deputados Ficarem espertos E fazerem pressão Também Pra que o presidente Do senado Coloque isso em pauta logo Tem que fazer barulho Tem que fazer algazarra Tem que gritar Tem que Sei lá o que Bater pé Porque a gente não é trouxa A gente não é burro Uma das únicas Únicas Partes da economia Que cresceram Durante a pandemia Foi o mercado de games O mercado de games Tá batendo recorde De faturamento Durante esse ano De 2020 Apesar da economia Estar em frangalhos São 67 milhões De gamers Ao redor do Brasil A população É de pouco mais De 220 milhões E tu me fala Que um terço Da população do Brasil Joga videogame E tu vai ficar em silêncio Não vai ficar em silêncio E tu que tá aí Satisfeito com os 10% Eu não tiro A sua razão Qualquer 10 5 1% Que for tirado A gente já fica feliz Mas vamos continuar Gritando Batalhando E cobrando Porque se a gente Deixar ser Igual o ano passado Que quando houve A redução dos 10% Todo mundo se calou Só daqui um ano A gente vai ter A PEC 51 Bar 2017 Voltada novamente Só daqui um ano A gente vai ter Ela indo Para a Câmara dos Deputados Só daqui um ano A gente vai ver Alguém falando A respeito disso Então vamos Cobrar Agora Agora É a hora Agora É o momento Para realmente Ficar cobrando Gritando A gente já tem Mais ou menos Uns 40% Dessa PEC Undada A gente precisa Dela ser votada E é complicado Não tô querendo dizer Que não é complicado Que é fácil Não É complicado Mas a gente já tem 40% dela andada Se a gente fizer Muito barulho Ela vai ser votada Mais rápido E quem tem que votar Vai pensar 2, 3, 4 vezes Antes de votar De maneira errônea De maneira vexatória Contra a PEC Então vamos fazer barulho Então vamos fazer barulho E peça para o deputado Que tu votou O deputado Que tua mãe votou O cara da sua cidade Para ele fazer barulho Junto Cobre Deputado e senador São servidores públicos Eles só estão lá Graças a ti A sua mãe Ao seu pai Aos seus familiares Cobre-os Cobre-os Para eles entenderem Que olha Esse projeto é importante E quanto aos Pela-saco Que vem aqui falando Brasil Tá precisando de tanta coisa E tu tá aí pedindo Redução de imposto Nos games Isenção de imposto É claro que eu tô pedindo Sabe por quê? Porque em outras Diversas áreas Já tem muita gente pedindo Redução de imposto Nos medicamentos Redução de imposto Nos alimentos Que eu sou a favor De todos Esses projetos também Só que Enquanto tem milhares Pedindo nas outras áreas Não tem ninguém Pedindo para a minha comunidade Ninguém pedindo Para essa galera aqui Que realmente rala Pra um cacete Pra ter um videogame Esse videogame Que poderia estar Gerando empregos Aqui no Brasil Caso fosse produzido No Brasil Estaria gerando Empregos Capacitação Investimento No mercado externo É claro que eu vou pedir Enquanto eu for o único Que estiver pedindo É claro que eu vou Estar pedindo e muito E essa luta Não é só minha Essa luta São de todos vocês Igual eu falei Em outro vídeo Caras, eu tenho condição De ir aqui no Paraguai Aqui do lado E comprar Eu teria condição De comprar aqui Só que tu acha Que eu vou dar 2.500 reais de graça Pro governo? Não, eu vou no Paraguai Buscar Eu vou lá buscar O meu PS5 sim Mas é todo mundo Que tem condição É todo mundo Que pode sair lá De Belém do Pará Sair lá de Recife Da Bahia De São Paulo Do Rio de Janeiro Que pode vir até aqui Em Foz do Iguaçu Comprar um PS5 Não é Porque vai ficando longe Vai ficando caro também Então é claro Que eu vou cobrar E eu cobrar Por isso Não quer dizer Que eu não me importe Com as outras coisas Eu me importo Com as outras coisas Também Mas já tem muita gente Cobrando as outras coisas Eu preciso de cobrar essa Que quase ninguém Tá cobrando E todo mundo Tá fechando o olho Um monte de criador De conteúdo Calando a boca E bloqueando comentários Nas suas redes sociais Um monte de criador De conteúdo Banindo gente Das suas lives E de seus canais Porque tá cobrando Que eles falem Sobre redução de imposto Então por que Que eu não vou cobrar É claro Que eu vou cobrar Porque querendo ou não É um hobby Que já é caro Por sua natureza Mas que no Brasil Não é só caro É um roubo É um roubo Eu sei que é muito clichê A gente falar Imposto é roubo Mas se tu falar pra mim Que isso não é roubo Eu comprar Um videogame E pagar duas vezes ele Isso não é roubo O que que é roubo então? Não é roubo Arrubar uma armada Mas que de certa forma É um baita De um furto É um baita De um furto E volta a dizer Imposto é roubo mesmo Tá ok? Comentem aí a respeito disso O que eu acho que deve sim Ser lembrado é A redução foi boa Mas não se esqueçam Ano passado aconteceu a mesma coisa Quando reduziu Todo mundo parou de falar Sobre os projetos Todo mundo parou de falar Sobre a PEC Todo mundo parou De falar sobre a redução Não se acomodem Não parem de cobrar Não parem de ir atrás Vocês querem PS5 Xbox Series A 5 mil Ou a 2 mil e 600? A quanto que vocês querem? Eu gostaria de ser a 5 mil Desde quando um console De 300 dólares Como o próprio Xbox Series S Sai Em um país Ao preço De 3 mil reais Na conversão direta 3 mil reais São quase 600 dólares Isso é bizarro É bizarro É feio Dói aqui no coração Bem, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Não esquece de se inscrever E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega vídeo pra ninguém Então falou da gangue Aquele abraço Fui, fui! 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 Fui!